Galera, como muitos me pediram, hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês a programação do atletismo dos Jogos Pan-Americanos. Muitas pessoas querendo não saber que o Danielzinho vai correr, o Alto Belli, as meninas, então eu quero trazer esse vídeo aqui bem compilado para vocês saberem tudo o que vai rolar nos Jogos Pan-Americanos. Então vem comigo nesse vídeo que você vai ficar bem informado. Fala galera, eu sou o Renan Telles, treinador e atleta, e hoje é dia de um vídeo bem rapidinho aqui só trazendo a programação dos Jogos Pan-Americanos do atletismo, tá? Eu vou trazer aqui as provas de meio fundo e fundo para não ficar um vídeo tão extenso, tá? Aqui no primeiro link da descrição eu vou deixar toda a programação completa das provas de pista, também as provas de campo e também as provas de marcha atlética vão estar todas aqui no link da descrição para vocês ficarem por dentro de tudo, fechou? Então bora deixar de enrolação e já vamos começar aqui com a programação, tá? O atletismo na pista vai começar na próxima segunda, dia 30 de outubro, tá bom? E a primeira prova que a gente vai ter aqui de meio fundo e fundo vai ser a prova de 10 e 1 metros asos feminino que vai começar a partir das 19h46. Só lembrando galera que o fuso horário de Santiago é o mesmo fuso horário do nosso, tá? Então vai ser sempre o horário de Brasília, beleza? Então recapitulando, 10 metros feminino a partir das 19h46 na segunda. Na terça-feira, dia 31 de outubro, teremos a prova de 5 metros asos masculino a partir das 19h55 quando a gente vai ter o nosso grande Alto Belli participando. Na quinta-feira, dia 2 de novembro, a gente vai ter aí a partir das 19h15 a prova de 1.500 metros asos masculino com o grande Thiago Rosário e o Guilherme Kurtz nos representando. E às 19h35 teremos a final dos 5.000 metros asos feminino. Na sexta-feira, dia 3 de novembro, a partir das 17h, teremos a prova de 800 metros asos feminino semifinal com a Flávia Maria Lima e a Jaqueline Weber nos representando. A partir das 18h55 teremos aí sim a prova dos 10 metros asos masculino onde o nosso grande Danielzinho vai estar participando, tá bom? Então coloca no seu calendário, a partir das 18h55 o Danielzinho vai estar na pista. Às 19h40 teremos a prova de semifinal dos 800 metros asos masculino com o Eduardo Ribeiro e o Leandro Alves nos representando. E às 20h10 teremos a prova de 1.500 metros asos feminino final com a Jaqueline Weber e a Tatiane Raquel. E para fechar a programação, no sábado, dia 4 de novembro, a partir das 18h teremos a prova de 800 metros asos feminino e às 18h15 a prova de 800 metros asos masculino. Ambas as provas podendo aí ter brasileiros na final. Às 19h20 teremos a final dos 3 metros com obstáculos feminino com a Tatiane Raquel e às 19h35 a final do masculino com o nosso grande Gleison mais conhecido como Cebolão, beleza galera? Então essa aqui é a programação aí do atletismo das provas de meio fundo e fundo, tá? Vai ser um vídeo bem curtinho mesmo, só para deixar vocês informados. Mas eu quero saber de você, qual prova você está mais ansioso para assistir? Vai colocando aqui nos comentários. Aproveita também e comenta quantas medalhas você acha que o Brasil vai ganhar nesse pano americano no atletismo. Vai colocando aqui para a gente saber qual que é a sua opinião, fechou? Galera, as provas serão transmitidas pelos canais do YouTube, da KZTV e também no canal Olímpico do Brasil, todos gratuitos e ao vivo, direto pelo canal do YouTube, o link vai estar na descrição. Bom galera, o vídeo de hoje foi esse, um vídeo bem curtinho mesmo, só para trazer essa programação para vocês. Tinha muitas pessoas me perguntando aqui nos comentários quando que o Danielzinho ia correr, como que ia ser a programação do atletismo. Então está entregue aqui esse vídeo completinho para vocês. Lembrando que a programação completa de todas as provas, provas de campo, velocidade, marcha, vai estar aqui no primeiro link na descrição. Fechou? Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixe o seu like por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de, claro, ativar todas as notificações para vocês não perderem nada. Nos encontramos no nosso próximo vídeo. E é isso galera, vou roubar o sucesso. Fui! 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 Obrigado.